A pastoral da pessoa idosa tem como objetivo acompanhar todos no seu domicílio. São visitadas a cada mês, de preferência as mais fragilizadas. Sempre os agentes da pastoral da pessoa idosa levam consigo duas coisas. Um grande amor de Deus. Segundo, a presença humana de um Deus que nos quer todos irmãos. Se levarmos em conta que a maioria das pessoas que participam das comunidades são de mais de 60 anos, logo nos vem à memória o quanto essa organização a nível nacional tem a nos dizer. Que cada comunidade acompanhe com uma compreensão amorosa todos os que envelhecem. Os mais idosos são acompanhados assim. Com este pensamento, antes da pandemia acompanhávamos 31 paróquias. Recolhi a realidade de um grupo de senhoras que fazem outro trabalho muito valioso. São o orfanato das irmãs. Quem vai lá são as mulheres que estão nos últimos dias de sua vida sem família. De qualquer maneira, vivem como se Deus e a família não fossem, que ninguém mais estão por eles. E o nosso povo é bastante solidário com elas. São por volta de 40 mulheres. Quem será por elas com o seu jeito, com o seu modo de viver? É o modo de viver a caridade que se vive assim. Já pensaram quantos avós educaram nossos pequenos para a vida? Muita gente mesmo. E as crianças que têm um olhar especial, sobretudo nesse tempo especial da vivência e do trabalho. Então, o nosso Papa Francisco nos coloca mais uma vez esta realidade do mundo juvenil e do mundo adulto. O que temos em comum? Quantas vezes na vida cotidiana precisamos de um lugar na vida e no coração dos idosos? E quantas vezes nós precisamos de um olhar amoroso e dedicado com nossos avós que costumam fazer para conosco? É claro que nem sempre é assim. Sabemos disso muito bem. Entre aspas, todos nós sentamos no colo dos avós que nos pegaram no colo. E foi também graças a esse amor que nos tornamos adultos. Os jovens e os idosos não são absolutamente sobras que podemos desperdiçar. Sobre todos vocês, invoco a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.